E é o seguinte, essa música aqui é a história daquele cara que tem uma amiga mas não tem coragem de chegar nela Ele fica meio tímido, confunde a amizade, isso acontece muito Então a turma do pagode, em forma de canção, vai fazer o que ele deveria ter feito Vamos lá, vamos junto! Estava satisfeito só em ser teu amigo, mas o que será que aconteceu comigo? Aonde foi que eu errei? Às vezes me pergunto se eu não entendi errado, grande amizade com estar apaixonado Se for só isso, logo vai passar Mas quando toco o telefone será você, e o que estiver fazendo eu paro de fazer E se fica muito tempo sem me ligar, arranjo uma desculpa pra te procurar Que tulo, mas eu não consigo evitar, porque eu só vivo pensando em você É sem querer, você não sai da minha cabeça mais Eu só vivo acordado ao sonhar Imaginar nós dois, às vezes, vencer um sonho impossível, uma ilusão terrível Será que hoje eu pedi tanto em oração Que as portas do seu coração se abrissem pra eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se Ele quiser, então Não importa quando, onde, como eu vou ter o teu coração Faço tudo pra chamar sua atenção De vez em quando eu meto os pés pelas mãos Engulo seco o ciúme quando o outro apaixonado quer tirar de mim sua atenção Coração apaixonado é pouco Sorriso teu eu me derreto todo Ui! O teu charme, teu olhar Sua fala mansa me fez delirar Mas quanta coisa aconteceu e foi dita Qualquer mínimo detalhe era pista Coisas que ficaram para trás Coisas que você nem lembra mais Mas eu guardo tudo aqui no meu peito Tanto tempo estudando o seu jeito Tanto tempo esperando uma chance Sonhei tanto com esse romance Que tulo, mas eu não consigo evitar Turma do pagode Eu sou o que é impressionante Em você É sem querer Você não sai da minha cabeça mais Eu só vivo acordado Tô sonhando Imagina Nós dois às vezes Penso ser um sonho impossível Uma ilusão terrível Será? Será? Seu coração Se abri sempre eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se Ele quiser então Não importa quando, onde e como eu vou Ter o teu coração Mas quando toca o telefone será você E o que estiver fazendo eu paro de fazer E se fica muito tempo sem me ligar Arranjo uma desculpa pra te procurar Que tulo, mas eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você Porque eu só vivo pensando em você É sem querer Você não sai da minha cabeça mais Eu só vivo acordado a sonhar Imagina Nós dois às vezes Penso ser um sonho impossível Uma ilusão terrível Será? Que hoje eu pedi tanto em oração Que as portas do seu coração Se abrissem pra eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se Ele quiser então Não importa quando, onde e como eu vou Ter o teu coração E quem gostou pode fazer barulho Maravilha, maravilha